Com o deputado federal, General Girão. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo. Boa tarde, Geórgia. Boa tarde a todos que nos assistem. É sempre muito bom estar aqui, principalmente nessa semana do aniversário de vocês, né? 35 anos. Parabéns antecipados. Nessa pauta dos combustíveis, a preocupação dos consumidores, eu falava durante o jornal do efeito cascata do aumento dos combustíveis em vários setores, aumentando a inflação, a questão dos alimentos, do transporte e tantos outros impactos. Projeto aprovado pela Câmara, em que ele melhora essa alíquota do ICMS para reduzir o preço para o consumidor final? Olha, o Legislativo tem que trabalhar, sim. Nós fizemos a nossa parte, já começamos a fazer a nossa parte. Isso daí, esse projeto é exatamente para atender uma demanda anterior, né? Nós tínhamos essa demanda anterior do aumento dos combustíveis. Agora nós estamos vivendo um período que eu chamo de economia de guerra. O mundo está em guerra por conta daquela guerra que está acontecendo lá entre a Rússia e a Ucrânia, e os combustíveis estão subindo assustadoramente. Então, a gente precisa agora de uma outra ação. Eu tenho certeza absoluta que o presidente Bolsonaro está trabalhando com isso lá com a equipe toda para tentar fazer com que essa economia de guerra possa trazer alguma outra redução ou subsídio para que os combustíveis possam voltar dentro de uma normalidade e com isso a gente não tenha esses aumentos. Se não fizermos isso, com certeza absoluta, pode ser que isso vá para o espaço, o preço do combustível. O calendário eleitoral impõe algumas limitações sobre a concessão de benefícios. O senhor acredita que com esse argumento da guerra e uma situação emergencial é possível ter alterações que possam reduzir o preço do combustível e ajudar o consumidor? Não tenho dúvida nenhuma. Eu tive, sexta-feira, uma reunião com o pessoal que acabou de passear na reportagem de vocês aí, a Federação dos Transportes Rodoviários aqui do Estado. E estamos, sim, já mandamos isso daí para algumas pessoas lá da Casa Civil e da Presidência da República para que tenha uma solução e a gente possa segurar essa situação aí dos reajustes. Lembrando sempre, a Petrobras foi obrigada a fazer a tal da paridade internacional de preços por conta dos roubos que aconteceram dentro da Petrobras. A Petrobras foi ameaçada de sair de toda e qualquer bolsa de valores. Então, isso daí para uma empresa do porte da Petrobras não teria condição nenhuma. Há um problema também entre os governadores que temem a redução da arrecadação desses recursos e eles estudam a possibilidade de ingressar no Supremo Tribunal Federal pedindo a inconstitucionalidade desse projeto, alegando a inconstitucionalidade. Os deputados estão seguros sobre o teor e a constitucionalidade da matéria? Estamos, sim. Afinal de contas, o Legislativo é que legisla. E está aí um projeto de lei que foi transformado em lei e sancionado pelo presidente. Então, se eles quiserem recorrer ao partido político, né? Porque, infelizmente, o STF se transformou num partido político. Se eles quiserem recorrer, que recorram. Mas a ação do Legislativo foi feita e nós precisamos é de mais ações. O senhor, vamos agora para a pauta política. Está com a filiação marcada para o PL. Amanhã, realmente, sacramentando o ingresso no partido? Isso. Nós criamos alguns deputados, nós criamos deputados e alguns pré-candidatos, nós criamos uma liga, a Liga da Lealdade. Somos pessoas que somos leais ao patriotismo, somos leais ao conservadorismo, somos leais ao governo Bolsonaro. Então, a Liga da Lealdade amanhã estará filiando, acredito que vão ser quase 20 pessoas sendo filiadas ao PL, de nome e expressão nacional. Eu e a deputada Carla Zambelli somos dois mais fortes. Tem um netinho também, um cantor, um artista famoso. Enfim, vamos estar fazendo a filiação lá em Brasília e logo depois a gente deve fazer uma promoção de filiação. Amanhã também deve estar presente conosco lá o ministro Rogério Marinho, que já está filiado junto conosco, o Coronel Hélio, enfim, outras pessoas que estão junto conosco nesta, vamos dizer assim, nesta Liga da Lealdade. Deputado, e para o palanque estadual, a discussão sobre o Senado foi encerrada, a pré-candidatura do ministro Rogério Marinho confirmada nesse palanque, mas ainda há um espaço aberto para o cargo de governador, para a disputa de governo do Estado. Existe um nome da oposição ou estão esperando o posicionamento do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Ezequiel Ferreira? Olha, as conversações estão acontecendo, envolvendo, sim, o deputado Ezequiel, o próprio prefeito de Natal, Álvaro Dias, hoje mesmo conversamos com ele também. Então, estamos construindo, sim, o nome. Eu acredito que essa construção está sendo sob a coordenação do ministro Rogério Marinho e a gente também tem participado disso daí. Eu não tenho dúvida. A gente não... A ansiedade, temos que ter calma, tá? O que a gente vai é construir um nome, sim, para mudar o Rio Grande do Norte. Nós temos que tirar o Rio Grande do Norte desse estado de estagnação ou de atraso ou de mentiras. Chega, não aceitamos mais isso daí. O presidente Bolsonaro virá ao Rio Grande do Norte novamente agora no mês de março? Pois é. A vinda estava prevista para a semana que vem, mas parece que alguma coisa nas obras lá na estação de Cajupiranga, eu até passei lá ontem, antes de ontem, as obras ainda estão acontecendo lá, inclusive na parte da passagem de nível que vai acontecer. A viagem hoje foi decidida que será, foi adiada de uma semana. Ao invés do dia 23, está sendo adiada para o dia 30, dia 30 de março. Semana, sem ser essa semana agora, a outra. Deputado, dois episódios nos últimos dias trouxeram o nome do senhor à imprensa, à repercussão. Foi o ataque à sede, ao seu escritório, com atos de vandalismo, o senhor cobrando um posicionamento dos órgãos de segurança pública e também o fato de ter sido parado e autuado numa operação da Lei Seca. O que o senhor tem a dizer aos eleitores, aos cidadãos norte-riograndeses? A primeira coisa é o seguinte, eu aprendi desde cedo, criancinha, meu filho, eu assumo a responsabilidade dos seus atos. Eu estava voltando de um dia, terça-feira de carnaval, com a minha família, no carro. Tinha usado de tomar um cálice de vinho duas horas e meia, três horas antes. No intervalo, eu fiz ainda exercício físico, nadei, mergulhei e peguei o carro para poder dirigir. Quando nós vimos a Blitz, minha filha disse assim, pai, tem uma Blitz ali, me passa a direção. Eu disse, minha filha, já faz tempo que eu não devo mais estar sob efeito de uma dose, um cálice de vinho. Moral da história, eu fui parado, não me identifiquei, não preciso me identificar para nada, assumi a responsabilidade. O guarda, o policial que me parou, eu disse assim, eu sou bebê, eu disse assim, eu bebi uma cálice de vinho há duas horas e meia, três horas atrás. Ele colocou o bafômetro à distância, aquele que funciona no sopro à distância. Ele disse assim, aqui está dizendo que o senhor consumiu o bebê do carro. Me estranha que ainda esteja fazendo parte, mas se está, eu assumo a minha responsabilidade. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Isso só vai ser notificado. Eu disse, vamos lá. Saí, foi feita a notificação e depois eu fui embora para casa. Passou um dia inteiro, no outro dia, na quinta-feira, me transformaram quase que o inimigo público número um aqui do Estado. Toda imprensa, inclusive televisão, que nunca bota matéria minha positiva, colocou a matéria como se fosse uma matéria negativa. A gente assume a responsabilidade dos nossos atos, e eu assumi a responsabilidade do ato, mesmo estranhando que a lei, o rigor da lei e aquele equipamento, que eu espero que estivesse devidamente aferido, identificou que eu ainda estava sob efeito. Um cálice de vinho, a gente conhece o nosso organismo, eu sei que eu tenho que obedecer as leis, eu imaginei que não estivesse ainda sob efeito de álcool, mas infelizmente estava. Então, isso daí, para mim, como qualquer outro cidadão brasileiro, se você comete uma inflação de trânsito, você tem que ser autuado, notificado, e depois pagar por ele, se a coisa for correta. Quanto ao segundo, eu lamento muito que as diferenças possam ser tentadas a resolver na base da violência. Isso é inaceitável, isso daí. Então, se você não concorda com alguma coisa vinda de alguém, demonstre isso no campo das ideias, e não no campo da violência. O que aconteceu no nosso gabinete foi uma violência, foi um ato de terror. A minha família passou a noite de terça, do dia 8 para o dia 9, sem conseguir dormir, inquietada, achando que pudesse também sofrer algum tipo de ação, de violência. E o pior de tudo é que parece que esse pessoal que fez isso tinha acabado de sair da governadoria. Então, eu não aceito isso daí. Eu não vi nenhuma demonstração... E quais são as providências? Eu não vi nenhuma demonstração por parte da governadora de reagir a essa agressão que foi feita contra o meu mandato. Então, como eu considerei, e a Casa também, a Câmara dos Deputados também considerou, uma agressão contra o mandato e o deputado federal. Então, é um atentado político que aconteceu aqui no Estado. Solicitamos providências à Câmara dos Deputados, à Procuradoria-Geral da República, ao Ministério da Justiça, e vamos continuar solicitando providências da governadora, que deveria não ter apoiado, o que, infelizmente, parece que o site do MST reconheceu, dizendo que foi apenas uma manifestação de protesto. Olha, se todo mundo for protestar contra alguma coisa que não concorda, jogando pedra, tentando entrar no meu gabinete, porque tem sinais de tentativa de forçar a porta para jogar alguma coisa lá dentro. Isso não é possível, não é esse o Brasil que nós queremos de volta, de maneira nenhuma. Eu tenho certeza absoluta que a população do Rio Grande do Norte, em especial, vai entender isso daí muito bem em breve. Deputado General Girão, muito obrigada por sua entrevista aqui ao Jornal do Dia. Muito obrigado a vocês. Boa tarde.